E em relação a Taylor Swift, o que foi que aconteceu? A primeira pergunta, Helder, você pagaria pra ter uma namorada virtual? Rapaz, ainda não tô precisando não, Roger. Ainda não tô precisando, como é que aconteceu? Uma plataforma de inteligência artificial quer pagar 10 milhões de reais pra usar só a imagem da cantora. 10 milhões de reais? 10 milhões. Mas aquelas séries tipo Black Mirror da Netflix estão cada vez mais reais, né? Cada vez mais reais. Porque você imaginar que uma empresa está tentando negociar com uma pessoa pra comprar a imagem de uma grande cantora pra utilizar a imagem dela como sendo a de uma inteligência artificial, aí a pessoa vai lá, contrata a empresa pra fazer o quê? Qual a proposta da empresa, Roger? Em carta enviada para a equipe de Taylor Swift, a plataforma ofereceu cerca de 10 milhões de reais para comprar esses direitos de imagem da artista. Segundo eles, as imagens seriam usadas de maneira digna e reverente. A plataforma se define como inovadora e que utiliza a inteligência artificial para criar relacionamentos virtuais. Os usuários podem criar a namorada virtual ideal, customizando a aparência dela, a personalidade, de forma que eles desejarem. Rapaz, olha, tem um episódio... A última temporada de Black Mirror tem um episódio sobre isso. Uma pessoa contrata uma plataforma de stream, até uma crítica que a própria Netflix faz contra ela. Se você não assistiu a última temporada de Black Mirror, tá aí, fica até a minha indicação. E aí a pessoa simplesmente, ela assina a Netflix, assina a plataforma, ela vai colocar uma série pra assistir ali no final da noite e descobre que a vida dela se tornou uma série. Todos os passos da vida dela se transformam em uma série e com a utilização da imagem de inteligência artificial, a imagem de uma atriz muito famosa. E aí, no decorrer da série, acontecem determinadas coisas onde a personagem principal que gera em seguida a série, ela acaba fazendo... Não, olha, a determinada atriz está tendo a imagem dela utilizada pra me interpretar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bocado de coisa que essa atriz não faria. Vou beber, vou encher a cara, vou ficar muito louca, porque eu vou conseguir manchar a imagem dessa atriz. Ela não vai deixar que essa plataforma continue seguindo com essa série. É uma história que acaba se assemelhando, Roger, com essa iniciativa por parte dessa empresa. Já imaginou, rapaz? Será se a Taylor Swift vai aceitar namorar com todo mundo e as pessoas vão poder dosar se querem uma Taylor Swift mais calada? Ela cantando no pé do ouvido, sendo uma namorada mais... Não sei, não sei, Roger, será se isso vai acontecer? Eu fiquei com medo dessas coisas. A ficção é realidade se misturando. Meu Deus! Se você quer namorar a Taylor Swift, gente, não perca o tempo, curra lá no site da Dream Diff. Compre ações, né? É, e compre ações que você vai ter uma namorada ideal. Compre ações, quem sabe você ganhe... Quem é que não quer namorar com a Taylor Swift, né? Um desconto aí, não é? Meu amigo Roger, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. Sextou? Sextou, eu que agradeço. Mais informações no meu norte.com e siga as nossas redes sociais. É isso. 8 horas e 33 minutos.